O mano fez a escalação, tu tem que saber jogar Tenha fiel, tenha amante, tu tem que me respeitar Sou artilheiro do homem, na cama joga amistoso Eu sou o melhor do mundo, ganhei buceta de ouro Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Esse é o DJ Costa, ele é o rei da favela Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva 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 O mano fez a escalação, tu tem que saber jogar Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva Tenha fiel, tenha amante, tu tem que me respeitar Sou artilheiro do homem, na cama joga amistoso Eu sou o melhor do mundo Ganhei buceta de ouro Ganhei buceta de ouro Oi, pega a visão Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Então hoje pega fogo, vou te levar pro hotel Mas só gozo cinco vezes, tem que sobrar pra fiel Esse é o DJ Costa, ele é o rei da favela Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva Tenha fiel, tenha amante, a namorada reserva